Olá pescador, como é que é? Hoje vou-me propor um desafio. Vou sair da minha zona de conforto. Vou tentar pescar à beira da estrada. Tipo, está aqui o carro, está aqui o mar. Vou tentar vos mostrar que para apanhar os peixes não tens que ir para pesqueiros difícil acesso, não tens que andar pendurado em cordas. Eu recebo muitos comentários, muitas perguntas de pessoal, muita gente a perguntar, por exemplo, ao Manel dá-me aí uma dica de um pesqueiro que eu também quero apanhar uns peixinhos e dá-me lá aí uma dica de um pesqueiro que não seja assim muito difícil. E eu passo a vir a dizer que eu vou para pesqueiros difícil acesso primeiro para conseguir pescar sozinho. É óbvio que um pesqueiro menos batido, um pesqueiro que tem menos pressão de pesca, que já ajuda, mas é só mais um fator em tantos que influenciam a pesca, ok? E eu quero neste vídeo, vou tentar, vou propus-me agora este desafio, vos mostrar que tu não precisas de ir para um pesqueiro difícil acesso para apanhar peixe. Eu vou para esses pesqueiros primeiramente para tentar pescar sozinho. Eu parei agora aqui o carro e eu não sei para onde é que vou pescar, não faço a mínima ideia. Mas pronto, o carro está aqui à beira da estrada e já estou a ver ali um mar com bom aspecto e se calhar vou já começar por aqui porque o mar é que me anda, não importa onde é que é o pesqueiro, se vou dar mais uma volta, mas vens comigo e vamos ver se conseguimos apanhar uns peixes para a sopa à beira da estrada. Eu estou a entrar aqui com o jeep, mas repara, tu podes deixar aqui um carro como está aqui este ligeiro, este fio de ponto e podes ir a pé até ali ao mar, até o pesqueiro. Estamos a falar, sei lá, de andar 30 metros a pé, ok? Estão aqui mais carros e arranjamos aqui um sítio sem ninguém para irmos pescar uns peixinhos para a sopa à beira da estrada. Bem, acho que já arranjei aqui um pesqueiro, até vou buscar o carro dali para aqui para ficar mesmo, mesmo ao pé de nós. Nem me dou ao trabalho de pôr as canas dentro da alcofe, é já aqui, olha, vou com as mãos ocupadas. Vou tirar aqui esta boiazinha, expor um peão. Olha, uma grande vantagem já eu estou a ver, o tempo que perco ao arranjar pesqueiro e a descer, às vezes a pôr umas cordas, uns cabos para descer, já estou a armar a cana e ainda não estou quente, normalmente quando começo a armar a cana já estou todo suado. Espero que não me apareça aí ninguém, tipo, a dizer assim, eu fico aqui só a ver. Estou só a ver, amigo. O que é que estás? Estou só a ver. Eu compreendo, mas para mim é não gosto. É óbvio, não vou sentir tão à vontade aqui a filmar, a gravar para ti com alguém a olhar para mim, não é? Bem, vamos ligar esta câmara. Vamos lá, ver se há aqui peixinhos à beira da estrada. Vejo que tem muitos limos. E se conseguimos pescar entre os limos. Foi lá peixe no primeiro lançamento, não consegui apanhar. Vamos afinar aqui a pesca. E aí está. Aí está o primeiro peixinho do dia. Pescado à beira da estrada. Eu adoro quando o plano dá certo. Mas é que eu adoro mesmo quando o plano dá certo. Vou fechar o drag. Primeiro peixinho do dia pescado à beira da estrada. E aí está o primeiro peixinho do dia. E aí está o primeiro peixinho do dia pescado à beira da estrada. Outra. É que os limos são muitos. Sei lá, em 10 minutos tu tens a isca dentro da água. Estás a pescar 30 segundos. Porque está aí, tem muito limo. Mas vamos dar mais uma oportunidade aqui a este pesqueiro. E se não voltar a apanhar aqui um peixe, tem que ir mais para aquele lado. Um gajo já acha que está a pescar, mas olha, está cheio de limos. Outra grande vantagem destes pesqueiros de fácil acesso é que podes mudar de pesqueiro facilmente. Como o acesso é fácil, facilmente também mudas de pesqueiro. As condições aqui estão muito más agora, mas o mar está-me a dizer que a maré está a subir. Falta duas horas para a maré cheia e o mar está-me a dizer que vai ficar melhor que a maré cheia. Por isso, para já, para já, não vou mudar de pesqueiro. Mas uma vantagem destes pesqueiros é que se tiver que mudar é muito fácil mudar de pesqueiro. E assim até fazer pescas melhores do que em pesqueiros de acesso difícil. Que depois de lá estares, se for como agora, por exemplo, que as condições não são grande coisa, é muito pior para mudar de pesqueiro, não é? Aqui se tiver que mudar, sei já andar mais um bocado para cada lado, sei já pegar no carro, está mesmo ali em cima. É fácil, mas o mar está-me a dizer que daqui a meia horazita, uma hora, vai estar melhor. Vamos ver o que é que ele nos dá. Muitas vantagens que estes pesqueiros têm e desvantagens. Olha, até tenho aqui um balcãozinho para pôr a câmera, pôr aqui a câmera atrás de mim, estou a pescar, tenho aqui um balcãozinho. Normalmente vejo-me aflito para encontrar uma pedra, não consigo pôr a câmera para me estar a filmar. Desvantagens, também há muitas nestes pesqueiros à beira da estrada. Olha-me só. A sério, alguém deixou aqui um chouriço. Acabei de lançar, vi logo, assim que lancei, vi logo que ficou cheio de limos. Assim que caiu dentro de água, ficou logo cheio de limos. É peixão, é peixão, é peixão, é peixão bonito. Um cabernoso. Ah, este é um cabernoso. Não é grande. Mais um sarguinho, amigo. Está mesmo gordo. De sério, meu, começou a chover e eu nem sequer tenho a câmera dentro. Começou a chover, meu, eu nem sequer tenho a câmera dentro da box, da caixa, como é que chama isto? Vamos lá proteger-te da chuva. Mais uma vantagem de pesqueiros de fácil acesso. Vamos já para o carro. Começou a chover e a gente tem que fugir para o carro. E se calhar aproveitamos e ver outro pesqueiro. Mais esta vantagem. Se estiveres à beira, mesmo ao pé do carro, se começar a chover, pires-te logo para aqui, que foi o caso. Entretanto, acho que parou de chover. Deixei ali a cana do pesqueiro para ir a, sei lá, 20 ou 30 metros. Para dar uma volta com o carro e vou pôr-me mesmo por cima do pesqueiro. O mar está a ficar melhor. Eu não sei se me vou aguentar aqui, se ainda vou cimentar o outro lado. Mas vou pôr o carro mesmo ali em cima. Olha outra coisa que eu já não estava habituado. Levei a cana suplente, levei o comer, levei tudo. Como se fosse lá para o fim do mundo, para uma falésia como costumo fazer para estar o tempo todo sozinho. Não faz sentido nenhum de estar a levar a cana suplente, a estar a levar a comer, a estar a carregar. Porque depois, como vês, eu gosto de andar pedra em pedra e tenho que estar sempre com cuidado com as câmaras, com as coisas, que me roubem alguma coisa e não posso deixar as coisas sozinho. Podia deixá-las dentro do carro. Agora já aprendi. Vou levar só a alcofa do peixe com a cassarola dos caranguejos, as câmaras, a rebeca. Mas pronto, a cana suplente, o comer, a água, que também pesa. Vou deixar isto tudo aqui dentro do carro. A cana está ali, olha. Vamos andar aqui só uns 30 metros. Vamos pôr o carro mesmo por cima do pesqueiro. Vês aqui ali a caninha com o peão pendurado. Como vês, o pesqueiro é aqui. Aqui tem as casas e a estrada já aqui. Aquela casa amarela já está do lado, do lado da estrada. Aliás, esta branca também já está do lado, do lado da estrada. Vamos ver se apanhamos uns peixinhos para a sopa. Aí está. Está um sergalhão e eu tenho a outra câmara. Vou contar para o lado contrário. Vamos ver se aqueles amigos não vêm já a correr. Oh, oh. Isto está um sargo já bom. Sarguinho da beira da estrada, meu amigo. Como estão gordinhos. Este pesqueiro é um espetáculo. Olha para isto. Tem uma sombrinha ali. Uma sombrinha para pôr o peixe. Aqui um patamar para pôr a nossa câmara. Tem um banquinho. Aqui um banquinho para o pessoal sentar. Como vês, meu amigo, não tens necessidade de ir para pesqueres difícil acesso. Apanhar uns peixinhos para a sopa. Não há necessidade. Bem, companheira, o mar mudou. Por isso nós vamos também mudar. O mar aqui já não está a apresentar as condições que eu gosto para pescar. Por isso vamos procurar aí mais para baixo um pesqueiro que também de fácil acesso. Não sei, faço a mínima ideia onde. Mas vamos procurar um pesqueiro de fácil acesso para continuarmos a pescar. Ok? Bom. Vamos lá, amigo. Vamos dar mais uma voltinha. O mar aqui já não está a agradar muito. Já está muita gente a mim à pesca. Apareceu aí um amigo que veio-me cumprimentar. Mas foi super simpático, foi espetacular. Vem-me agradecer pelo trabalho que eu tenho feito no Segredos de Pesca. É um seguidor. Tipo, muito porreiro. Não estourou nada. Fui lá só agradecer e foi-se embora. Um exemplo para eu aprender que se calhar que a malta não é assim tão chata e não incomoda assim tanto nos pesqueiros de fácil acesso. Tipo, foi muito porreiro mesmo. Agora, vamos ver se eu arranjo para. E mais um pesqueiro. Me agrade mais que tenha mais condições. Agora, para o estado da maré em que está e que seja de fácil acesso. Ative tudo. Chegou a hora de dar a oportunidade à nossa caninha de 5 metros. À nossa velhinha. Vamos embora. Quando passámos para cá, estava ali um pescador. Passámos ali para um pescador e viemos para aqui. Mas a maré está a vazar, está a ficar mais difícil pescar aqui. Como ele se foi embora e como nós para descer tivemos que passar por aqui, vamos ter que passar para lá outra vez. Por isso, vamos já andando. E se não estravar ou se não aparecer ali ninguém, vamos pescar ali um bocadinho ainda. Bom. Companheiro, está difícil. Mas olha, já viste uma coisa. Para num dia como hoje, solinho, sem vento nenhum, num dos pesqueiros mais batidos que eu conheço, não há aqui ninguém, olha. Repara. São agora 3 e meia da tarde. Aqui no famoso Bic da Messe, não há ninguém no pesqueiro às 3 e meia da tarde. Sabes o que é que isto quer dizer, não sabes? É porque está mesmo difícil. Bem, nós para a sopa já apanhámos. Agora, como temos que passar por aqui e como não está aqui ninguém, nós vamos ainda ali dar uma bicadazinha. Até cedo, ainda vamos ali experimentar. Para a sopa já chega. Para mim o objetivo está cumprido, até porque está um dia bem difícil de pescar, como tu vês, não há ninguém a pesca num pesqueiro destes, porque eles não têm apanhado peixe de certeza, senão estava cheio, não é? Ainda bem que assim estou mais sossegadinho. Vamos ver então, se não apanhamos mais um peixe ou se vamos já andando. Amigo, estive aqui um bocado, mas não consegui, não consegui apanhar peixe nenhum, não há aqui ninguém, por isso é sinal que não há aqui mesmo peixe, isso é um dos locais mais batidos que eu conheço de pescadores, está sempre, sempre cheio de pescadores, se não há cá ninguém é sinal que não há peixe nenhum. Mesmo assim não foi mau, o que é que eu vou fazer? Vamos arranjar uns peixinhos, vamos amanhã uns peixinhos, que amanhã é sábado, convido a minha mãezinha a ir almoçar lá à casa e vou arranjar uns sarguinhos para amanhã para o almoço. Amigo, se gostaste deste desafio, não te esqueça de subscrever o canal e acionar o canal sininho, para não perderes nenhum desafio deste, nem mais nenhuma dica. Não te esqueças, tenho aqui em baixo o link para o meu curso grátis de iniciação à pesca desportiva e para o meu curso de pesca aos sarcos também. Agora vou arranjar aqui uns peixinhos, não foi mau, já dá para a sopa, à próxima se será melhor. Tchau!